É isso aí pessoal, Rádio Montequêmio, pessoal, novas imagens do bolsonarista pendurado no caminhão, pessoal, dá uma olhada a velocidade, dá uma olhada a velocidade, você vai falar o que aconteceu, pessoal, esse bolsonarista quis barrar esse caminhoneiro, se pendurou em cima lá do para-jogos e falou daqui você não sai, o caminhoneiro falou não, eu vou seguir viagem, tenho três filhos para criar, não posso ficar aqui não, Rádio Montequêmio, pessoal, se inscreve no canal, dá uma olhada gente, que loucura! Ah meu Deus, olha que loucura! Nem medo, nem com certeza, beijo!